Boa sorte, João João, boa sorte, hein? Recuperação em breve, quinta-feira que vem aqui. Beijo, pé frio. Resultado do primeiro tempo. 4 a 1, Paju. É isso daí. Você tá ali no branco, João João. Segure aí. Alô, Didi, coitado do João João. Olha aí, coisa bonita. Golaço, Agüero. Aí, João João, um abraço pra vocês. Puxa, pude festa.